Olá, ginhos e gênias! Querem ficar por dentro de tudo sobre o que acontece na novela Tereza? Então se inscreve no nosso canal para você não perder nenhuma novidade. Só não se esqueça que os resumos ditos aqui podem ser alterados de acordo com a edição feita pela emissora, tá certo? Vamos lá! Eugênia Silva Nos próximos capítulos da novela Tereza, Tereza diz a Aida que seu pai enganou sua mãe com Genoveva e se ela não acreditar em suas palavras, que pergunte à esperança, pois ela os flagrou fazendo amor e por isso se afastou definitivamente dele. Oriana diz a Tereza que ela tem muita pouca vergonha e que mesmo tendo conseguido tirar Luísa da vida de seu filho, a ela não irá tirar. Tereza responde que quanto mais ela insistir em tentar afastar Fernando dela, mais ele ficará contra a mãe. E aí pessoal, mais um capítulo de Tereza. O que vocês acharam? Me contem aí abaixo nos comentários, ok? Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixe o seu joinha e conheça os nossos outros canais e o nosso site. O link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!